O Blue achou uma trilha dentro da mata. Tem bicho aí, Blue? Ô Blue, vem cá, vamos ouvir as cigarras. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Quanta cigarras, Blue? Nossa, que barulheira. Tá ouvindo? 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 Olha os ossos do animal misterioso, Blue. Como ele já tá seco, eu vou mexer nele. Olha. Cachorro? Será que era um cachorro? Não sei. Não sei. O resto é fazer mais nada além de pegar o osso e ir embora. Vamos, Blue. Vamos, Blue. Vamos que o vespeiro tá ali. Encontrou no começo de quê? começo de quê? Ah. Ah. Tem uma pocinha aí. Ah, uma pocinha. E o osso misterioso pode ser uma capivara. Não sei, porque tem os ossos, os dentes muito planos pra ser de um cachorro, de um carnívoro. É muito pequeno pra ser de cavalo ou de boi. Ó, de repente aqui devia ter mais dente e saiu. Devia ter os incisivos aqui, ó.